Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula eu trago um pequeno experimento para a gente tentar entender um pouquinho melhor a fila de reatividade de metais em função da velocidade com que esses metais reagem com uma solução macosa de ácido clorídrico. Vamos lá? Pessoal, um jeito legal de a gente evidenciar aquela fila de reatividade de metais é fazendo a reação de alguns metais com uma solução macosa de ácido clorídrico. Então, aqui nós temos ácido clorídrico em todos e a gente vai colocar os metais nessa sequência. Então, a gente vai começar com o cobre metálico no primeiro, tá? Esse tubinho aqui nós vamos colocar ferro em pó, nós vamos colocar zinco nesse tubinho e vamos colocar magnésio metálico nesse tubinho. Então, você percebe que o magnésio metálico, ele reage rapidamente liberando o gás hidrogênio. A reação é bem rápida. O zinco, ele forma gás hidrogênio, mas não tão rápido quanto o magnésio. O ferro, ele forma numa velocidade menor ainda e o cobre não reage, porque o cobre, ele é um metal nobre. E o magnésio é um metal bastante reativo. Esses dois metais, o zinco e o ferro, que são metais comuns, a reatividade deles não é tão elevada quanto o magnésio. Então, lá na fila de reatividade de metais, a gente tem o magnésio mais reativo que o zinco, que é mais reativo do que o ferro e o cobre menos reativo do que todos. Lembrando que o gás deslocado é o gás hidrogênio, ok? Então, para a gente entender o experimento, eu vou colocar aqui a fila de reatividade dos metais. Então, nós começamos ali com os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Aí, nós temos aqui outros metais, que são os metais mais comuns, como alumínio, ferro, chumbo. Então, esse H⁺ aqui, esse hidrogênio, né, está representando o H⁺ dos ácidos. A solução macuosa de ácidos, ela libera aí um H₃O⁺, mas a gente vai representar por H⁺ para facilitar. E, por fim, os metais nobres, como cobre, platina, ouro, prata, tá? Então, nós temos aqui, ó, os elementos que são mais reativos. E aqui, nós temos os elementos que são menos reativos, tá? Então, o que significa dizer que um elemento é mais reativo? Significa que ele doa elétrons com mais facilidade, tá? E aqui, com relação à nobreza, ó, quanto mais reativo, menos nobre ele é. Significa que ele vai reagir facilmente com vários tipos de substâncias. E aqui, quanto menos reativo, mais nobre. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o ouro, que é o elemento mais nobre. Ele não reage facilmente com qualquer tipo de substância. Então, a gente pode escrever assim, ó, que o elemento, ó, vou pôr assim, ó, O elemento mais reativo, ele doa elétrons para o cátion Do elemento menos reativo, tá? Então, com base nessa informação, a gente vai tentar entender lá as reações que aconteceram e não aconteceram, e a velocidade com que elas ocorreram. Então, no primeiro tubo, nós temos magnésio, ó, o magnésio está aqui, ó. E ele está reagindo com uma solução de ácido clorídrico, ó. Então, o magnésio, ele é mais reativo do que o hidrogênio. E aqui, o hidrogênio está na forma de cátion H+. Então, o magnésio, ele consegue transferir os elétrons dele para o hidrogênio, para poder formar gás de hidrogênio. Então, ó, por que que formou H2? Lembre-se que o hidrogênio, cada átomo, ele recebe um elétron ali, e sozinho ele não é estável. Então, ele vai ter que formar aí uma ligação covalente entre os átomos de hidrogênio para formar a substância H2. Aqui, ó, nós temos o zinco, ó. O zinco também é mais reativo do que o H⁺ do ácido. Então, ele vai deslocar e vai formar o H2, tá? Aí, depois, nós temos, ó, o ferro. O ferro mais reativo do que o hidrogênio, tá? E, por último, o cobre, ó. O cobre não reage. Por que que não reage? Não há produtos. Você percebeu lá que não formou bolhas de gás de hidrogênio, porque ele é menos reativo. E a gente percebe que lá no tubo de ensaio que tinha, ó, o magnésio, a reação, ela foi muito mais rápida do que o zinco, depois, seguida do ferro e o cobre que não reagiu, tá? Então, quanto mais à esquerda da tabela, mais rápida será a reação, porque o elemento, ele é mais reativo, tá? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos. E, se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists. Lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau.